Fala pessoal youtuber mais um vídeo da copa estrela hoje eu vou gravar mais um vídeo se vão aparecer aqueles 200 fãs na parte 1 esse aí não é o desenho aqui se vão aparecer eu explica tudo novamente hoje hoje tem porção grátis árvore de natal e invasões então vamos partir jogando tudo animado hoje né então vamos partir hoje vai vir olha lá olha o invasão aqui porção nossa mais um aqui ah de novo ah já deu nossa agora sim algum adversário pode ganhar mais do que você terremoto ouro e e bomba quando tiver adversário mais pontos estão querendo ganhar de você só pode ser isso só pode ser um nível mais alto do que vocês estão então agora deu né desbomba opa ah tá que quer me ganhar né toma nossa senhora ai nem vou conseguir tudo nossa senhora eu não acredito eu não acredito ah vou perder então ah a cara vai me ganhar já velocidade 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 pedra e pouco subir nossa senhora que que deu isso se eu tiver se eu tiver que ganhar ai não tem como parter mais né não tem como ganhar dele hum nossa ai meu deus do céu 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 se eu começar tudo de novo Agora eu vou ganhar nele Cucumelo Normal Porco subir Agora eu vou ganhar esse cara aí Tá pensando em o que? Eu sou perdedor? É Lógico que não Faz um ano que eu tô jogando na minha vida Quando eu comecei a jogar isso daqui Dwang Bird Fence Comecei a jogar sem amigo já A cara não me enganha dessa vez Aaaaaah É pra mim já deu O cara não me enganhou eu mesmo Próximo Terremoto Normal de novo Invasão Nossa outra vez Usar aqui fica mais fácil Nossa tá difícil ganhar tudo isso Nossa não tem que usar Nossa Tem que eu perceb... Eu perceb... Eu perceb... Eu perceb... Eu perceb... Eu perceb bem no jogo aqui Nossa nada de estúro Toma Agora já deu Tinamite Um ouro Bubos Ah, tudo no bubu, ah Hum, que legal hein Agora vem do bubu Nossa... Nossa... Pra quem gosta do bubu Olha o que que eu tô fazendo Personagem favorito já Olha com a nova cara do bubu Nota 10 já Nossa senhora Maravilha Adorei mesmo Adorei bubu Adorei Tivert É Boa Três estrelas num total 120, né Essas aí são poucas Falta nove pra mim Chegar esse coisa aqui Pra mim ganhar 150 Cada um deles Hum, qual que que tá mais baixo? Isso aqui O Ed Ah Ei Nossa Hum Deve ter comprado a loja de moeda aqui Com essa aqui Com essa aqui Pra quem não tem dinheiro suficiente, né Mas tem uma loja de moeda Se quiser comprar Ter créd... Não Tem que ter crédito pra você comprar Aí ó Aí já sai... Aí já sai comprando... Alguns shilling que você queria Aqui eu tenho... Já comprei tudo aqui É isso pessoal Termina o vídeo de hoje Deixa o like no vídeo Comenta aí embaixo Ou não Se é que sabe Ou não Até próximo vídeo pessoal E fui